Música Emaida mate no uma cain atos ruas resina afetado Rússia inundação e o ecossi semana ida liuba Inundação nebe acontece e semana coto que resulta Emaida mate no uma cain atos idarei sin rua que a estragos até o ecossi Se inscreva no material com a idadeachtorária e proteção civil De toutes as equipas conjuntas de proteção civil Bombeiros no pessoal Saudi forão asistencia No balum transport Лorryin inseguro A misericordia senso tem que participar Você discutiaasis de desastres Ou você pode desiglar, tem que responder Em sua vida, elas por ces days Que a gente está having desgaste Em desastres, nós temos que responder à emergência, para não-futas, para não-futas. Isso é importante, nós temos que recuperar, depois nós temos que fazer verificação, que é o dado, depois nós temos que recuperar. Nós temos que recuperar a evocação do município de Rwadet, de KK Oswai, e a parte do seu trabalho, então nós temos que fazer o seguro, que nós temos que fazer inundação. Relacionais com a situação climática, dirigindo alerta com a comunidade de Sina, devem ter risco de desastres naturais ou preparar que eleva com a evocação de seguro em tempo. É importante que eleva com a evocação do município de Rwadet, de KK Oswai, e a parte do seu trabalho, que eleva com a evocação de desastres naturais. Giannico Vicente, Tomás Suárez, LGMN